O Lourenço, quem será o dono dela? É o que vamos descobrir Quando ela chega no trabalho às oito horas A turma fica lá fora só pra ver ela entrar Que vai passando direto pro escritório De saia com suspensório o uniforme tem que usar No mês passado aumentaram seu salário E como melhor funcionária deram um gal até pra ela E o gerente sussurrava bem baixinho E eu queria só saber Quem que é o dono dela? Sou eu que sou o dono dela Sou eu que sou o dono dela Essa princesa é meu pedaço Só foi feita pros meus braços Ela é minha, eu sou dela Onde ela passa a galera se agita Dizem que ela é tão bonita Seu andar é provocante Que vai deixando no caminho seu perfume Mas eu morro de ciúme do seu copinho elegante Na sua cidade ela passou pela praça A turma dizia graça Olha que linda donzela E cochichava um bem baixinho pro outro Eu queria só saber Quem que é o dono dela? Sou eu que sou o dono dela Sou eu que sou o dono dela Essa princesa é meu pedaço Essa princesa é meu pedaço Só foi feita pros meus braços Ela é minha, eu sou dela Um dia desculpa com ela no mercado Mas que trabalho danado Mas que trabalho danado Nunca vi tanta frescura Chegou repórter de TV, rádio e jornal Eu cheguei a parça mal Pois achei uma loucura No momento perguntavam o seguinte Você aceita um convite pra gravar uma novela? Outro repórter perguntava bem baixinho Eu queria só saber Quem que é o dono dela? Sou eu que sou o dono dela Sou eu que sou o dono dela Essa princesa é meu pedaço Só foi feita pros meus braços Ela é minha, eu sou dela Sou eu que sou o dono dela Sou eu que sou o dono dela Essa princesa é meu pedaço Só foi feita pros meus braços Ela é minha, eu sou dela Sou eu que sou o dono dela Essa princesa é meu pedaço Só foi feita pros meus braços Ela é minha, eu sou dela Sou eu que sou o dono dela Sou eu que sou o dono dela Essa princesa é meu pedaço